Então, gente, quero fazer a votação aqui, agora, ao vivo, com a galera aí, com o Zaza que já votou. Tá preparado aí, Zaza? Pra gente ver. Então, vamos lá, vou aqui no Start Voting aqui, Voting. Nossa, logo de cara já é o jogo do ano? É. Porra. Caralho, achei que seria o último, pô. Cara, o que você achou da lista, Zaza? Cara, eu achei alguns aí desnecessários, viu? Sinceramente. Deixa eu adivinhar. Mario, Super Mario. Sim. Qual outro? O remake do Resident Evil. Cara, esse é polêmico, né? Esse eu não sei. Eu não sei o que opinar, sinceramente. Porque, tipo assim, pra mim foi a primeira vez, tá ligado? Então, pra mim, é um jogo novo, tá ligado? Não, pra nós que jogou a primeira vez, tudo bem, tá. Um jogo novo, era tudo novo pra gente. Mas, cara, tinha muito jogo que você podia ter colocado aí no lugar. Ele é um... Então, é. Ele, se você quiser jogar o clássico, é uma coisa que muda algumas coisas e o gráfico. Ah, muda pra caramba, velho. Mas a história é a mesma, a história não muda. Aí que tá, né? Tipo, até onde é justo, porque pegar um jogo que claramente todo mundo gosta, já sai com uma vantagem grande, né? Cara, eu falo, eu totalmente trocaria o Resident Evil pro Life of P, cara. Life of P foi muito bom, a história dele. A habitação, o jogo, eu gosto. Cara, eu acho que o Life of P tinha que estar aqui, mas... Eu acho que sabe no lugar de qual? Mano, agora... Do Mario. Não, do Miranha. Do Miranha? Eu não gosto de opinar, porque eu não joguei Miranha, velho. Cara, eu gostei muito do jogo, mas... Ah, velho. Tá ligado? Foi quase a mesma coisa, e a história foi mais fraca também. Eu não acho que foi um... assim, tá ligado? Pô, eu colocaria o Hogwarts aqui, velho. O Hogwarts também, cara. Eu colocaria o Hogwarts, velho. Acho que o Life of P, talvez o Resident Evil, talvez eu colocaria o Life of P também, velho. O do Hogwarts eu não vou documentar, porque eu acho que você já viu, deve ter visto no Twitter e coisa e tal, né? Não. Que eu acho que foi... Cara, ele não esteve em nada. Ele foi garfado. Não, em nada? É, 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 é. Nada? Nada? Nada, nem um, nem um, nem um, nem música, nem habilitação, nem nada. O louco, mano. Cara, eu não sei lá, assim, essa estratégia tá muito estranha, porque certos jogos entraram em categoria que outros que tinham que estar com certeza nela, não tá. Ah, então, calma, segura essa aí, que vamos ver daqui a pouco. Mas, ó, ou o Lies of P ou o Hi-Fi Rush, velho. Hi-Fi Rush foi muito... É, então, tá ligado? O Hogwarts não tá aqui, cara, é bem injusto. Eu acho que o Hogwarts foi muito mais jogo do que o Miranha, velho. Cara, Atomic Heart. Atomic Heart, tá Atomic Heart, velho. Ah, não, é jogo do ano, não, mas... Não, mas sim, cara... Calma, aí não tá também... Porra, Zona, calma, deixa eu chegar lá, velho. Não, não, eu tô falando que não tá no game do ano, eu achei ele no game do ano. Ah, acho que não, acho que não. Ah, ele foi legal, mas, porra, game do ano. A geladeira é muito... Ah, mas, porra, Hogwarts foi garfado, mano. Na moral, que isso? Tá, jogo do ano, apesar de não terminar, eu tenho que falar com o Delec, que eu tenho que reunir o Delec e o Piro Piro, mano. Pra gente ir rushar o... Vocês não terminaram, não? É, vocês vão terminar. Cara, tamo no finalzinho, mas aí começou a vir... Caralho! O PC do Delec tá dando pau, e aí começou a vir aquela enxurrada de lançamento, tá ligado? Cara, foi loucura. Cara, eu, 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 tipo assim, a minha volta, né? Claro, foi mal do Zed, porque foi o único que eu joguei aí. Eu não joguei o Alan Wake, então, tipo, eu não pude voltar nele pra disputar com o mal do Zed. Você jogou o Resident Evil 4. Com parado, né? É, o Resident Evil 4, eu acho que, pra mim, que é um remake, eu falei que, cara... O Resident Evil 4 foi bem melhor, velho. Da lista que eu joguei todos, menos o Zelda. É, o Zelda foi bom, claro, mas, sei lá. Então, o Mario, cara, pô, eu gostei, mano, tá ligado? E olha que eu sou péssimo, mano, em jogos de plataforma, e achei muito legal esse aqui, velho. Vocês lá. Aí, jogo do ano, não sei, eu não joguei tanto, tá ligado? Mas meu voto vai pro Baldur's Gate, apesar de não ter terminado, pô. Assim, cara, a quantidade de horas que eu tenho nesse jogo, dá pra jogar todos os outros que eu joguei, né? Não que a quantidade de horas seja um parâmetro, mas... Claro, não. Né, mas, pô, foram horas assim, nossa, foda. Nossa, o jogo é muito foda. Aliás, bom dia, bom dia. Eu acho que ele teve aquele pacote completo, ele teve, sabe, de tudo um pouco nesse jogo. Acho que foi o Spoken, não deveria estar na lista do melhor do ano. O quê? Tá, Baldur's Gate. Ah, dá pro... Nossa, é X, né, velho? Vou compartilhar aqui, deixa eu ver se dá. Compartilhei aqui. Tá, então tá aí. Vambora? Só aqui, hein. Vambora. Nossa, direção, mano. Ah, cara, isso aqui eu acho que é fácil, né? Porra. Ah, tipo, criação, visão, inovação. Tipo, a direção como um todo, design, eu acho que, porra. Alan Wake, mano. Pô, esse... Esse aqui foi um absurdo, velho. Caralho, mano. Então, votei do Baldur's porque foi o único que eu joguei e eu vi o zero. Ah, esse aqui eu não vou compartilhar. Tá. Esse aqui vai levar, esse aqui vai levar. Ah, tem que ter o voto também que eu acho que vai levar e o voto que eu acho que merece, né? Por enquanto eu acho que vai dar isso aqui, tá ligado? Melhor narrativa? Nossa, pior que tá tocando música do Final Fantasy aqui. Narrativa, cara. Acho que Baldur's Gate, né? É, porra. Não, que Alan também foi uma loucura, mano. Cara, cyberpunk... Eu fiquei na dúvida do cyberpunk e o Baldur's Gate. Ah, porra, DLC, mano. Ó. Ah, foi legal, mas... É, aí eu falei, cara, no narrativo, porra, o Baldur's Gate é um RPG, porra, na sua, velho. Foi foda, velho. Caralho, mas é que é foda que o storytelling, tipo assim, o storytelling, tipo assim, o conto, né? A história, o Baldur's Gate é muito foda. O Final Fantasy também é foda. Mas, cara, teve hora que foi tão meia, velho. Mas, tipo assim, ele foi uma montanha-russa, né? Tinha hora que, nossa, tava o ápice de foda. Aí, nossa, descia tudo também, por uns diálogos merda. E depois subia tudo de novo, assim, num... Muito foda, tá ligado? E aí é foda, não sei. Agora, Alan Wake, cara, foi muito foda a história também. Mas, caralho, confuso pra tudo. Ah, eu tô na dúvida entre Baldur's Gate e Alan Wake, mano. Mas eu acho que Alan Wake leva. Que leva, mas agora o que eu quero que ganhe aqui... Caralho, que Baldur's Gate tem tanta história, tanta porra. Acho que eu vou de Baldur's Gate. Acho que pela constância, assim, teve muita coisa foda pra ele. Muita história incrível. Teve, tem. Tá, vamos lá. Direção de arte. Eita, porra. Nossa, que malha também foi incrível. Nossa, Hi-Fi Rush e o Lies of P, velho. Na minha... Na minha... Eu votei no Lies of P porque eu achei... Nossa, a arte desse jogo animado, velho. Incrível. Eu não parava de olhar também, tá ligado? Tudo assim, mas... E o Hi-Fi Rush te enche os olhos também, né? A animação, cara. Tudo lá... Caralho, que difícil esse, mano. Cara, acho que eu vou de Hi-Fi. Não sei, cara. Eu ficava toda hora, assim... Né? Eu sempre com o sorriso no rosto, com a animação. Tudo era muito bonito. Aquela pegada cartoonista. É, cara. A animação dele tão slave. Nossa, não sei, cara. Sei lá, parecia que você tava jogando uma animação de fato, tá ligado? Eu acho que vai de Hi-Fi. E eu acho que ele deve ganhar também. Vamos lá. Putz. Cara... Melhor, tipo, músicas. As músicas. Subtract. Nossa, velho. Eu... 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 Eu votei novo por causa daquele boss fight. Tô ligado. Tô ligado. Nossa, que música maravilhosa. Caralho, que difícil, mano. Tipo, tirando o Zelda aqui no Joguinho. Os quatro aqui são foda, velho. Meu Deus. Cara, Hi-Fi Rush. A música é basicamente o núcleo do jogo, tá ligado? É. É muito da hora. Várias músicas da hora. Eu joguei as não licenciadas, no caso, né? Final Fantasy, cara. O que que fala Final Fantasy? Sempre foda, tá ligado? Nossa, tem umas... Umas horas com as soundtrack nas outras que... Meu Deus, aí, nas boss fights, tá ligado? Cara, mas Baldur's Gate também tem... E tem uma em específico que... Meu Deus do céu, cara. Que é muito incrível, tá ligado? Cara, eu acho que isso aqui vai ser o mais difícil da galera escolher. E aí o Alan Wake, pô. O Alan Wake, Zaza. Tem a lá, a banda lá, o Road, Blood, Asgard. Eu não sei. Aí eles fizeram... E sem... Fora esse, tem um monte de música que eles fizeram que... Cada capítulo terminava, tocava uma música lá, legal, tá ligado? Ah, eu não ouvi. Eu não ouvi nada, então. E tem um capítulo em específico que é quase um musical, véi. Que é muito incrível, véi. Porra, uma raça. Putz, cara. Nossa, isso aqui é muito difícil, mano. Pra mim foi o Baldur's Gate. As músicas de imitação dele, dos mundos, dos boss. E aquele do boss final, eu esqueci, foi... Cara, eu vi muito tempo aquela música. Nossa, eu fiquei vivendo muito tempo. E aí, chat, e vocês, hein? Ai, que porra. Aqui... Ai, meu Deus do céu, véi. Ó, que tem aqui, né? Tipo, música... Tá chato, eu falei pra fazer ela, né? Assim... É, né? Mas... Porra, mano. Tem lá, o lance, tipo assim, música original. E aí, tem a parte da soundtrack. Que soundtrack, lógico, mano. Acho que aqui, o Final Fantasy levaria fácil, mano. Mas, tipo assim, tem as músicas também feitas pro jogo, digamos assim... É... Sem ser só pra acompanhar um soundtrack de fundo, ou pra acompanhar uma batalha, né? Que Alan Wake fez um monte, tá ligado? Mas não foi, tipo, uma ou duas. Foi... Foram várias, né? Veio um chat. Meu chat falou, põe Alan Wake, Alan Wake foi o melhor. Eu não sei, não vi, cara. Não vi, velho. Nossa, esse aqui, acho que é o mais difícil de escolher, véi. Cara, eu acho que Alan Wake vai levar, e eu vou de Alan Wake. Nossa, foi muito difícil escolher isso, velho. Meu Deus. Meu Deus. Porque Alan Wake... Audio design? Porra, tipo, é a questãozinha de ambientação e tudo mais. Nossa, tá, o Dead Space aqui. Cara... Pra mim, faz do antigo. Cara, pior que eu tô em dúvida, é que o Dead Space, cara, até a ausência de som me dava medo. Eu não joguei o Dead Space. Tipo... Ai, velho. Pô, Minha Aranha, dois teve esses músicos? Não, isso aqui é som, é som, isso aqui é som, tipo, pra compor o ambiente no geral, tá ligado? Não, o ventinho, vou fazer... Ah, mas o... As de TV me deu uns... Cara... Eu acho que eu vou de Resident também, velho, tá ligado? Mas o Dead Space, eu acho que o cara ia em segunda aqui, cara. Porque tinha hora lá que... Mano, até a ausência do som, assim, eu falava, meu Deus, fodeu. O Aloe que não teve, você pegasse o Terror Zone também, tipo... Teve, mas... Assim, um... Não sei se o som foi o grande diferencial mesmo. Acho que eu vou de... Ô, Deleuze, quer colar aí na carro? E aí você vai relembrando, você não logou? Login aqui pra lembrar depois. Vambora. Veste perf... Nossa! Cara, acho que tá fácil, eu acho que tá fácil. É, tá fácil, muito fácil. Não, tá fácil, tá fácil. Não, é fácil. Tá fácil, mano. Claro. Deixa eu só ver aqui. Nossa, Star Wars... Tô nem lembrado desse jogo, sai assim, ó. Pior que teve a Saga também, né? Ela fez a Saga, né? No... No Alan, aqui, né? Mas acho que tá fácil. Acho que é Drizelpa, velho. Não, não! Não! Eu não... New, 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 Bond, cara! O New, New, Bond. Calma, Zezado. Não, calma. Essa aí é só opinião. Sabe por que que eu não vou botar isso aqui? Porque eu não... Você lembra que eu joguei Copes? Ah... Eu não fiquei... Não fiquei aquela... Interação com ele lá, pô. Você não teve, cara. Eu troquei ele pelo The Last e o Piro Piro. Pra mim, Idris Elba, velho. Ele carregou a DLC, né? Ele carregou a DLC, velho. Nossa, o Voz do Star é muito... Não. Não, mas não é a melhor voz. Mas o Idris, eu gostei. Mas não é a melhor voz, Zezado. Ah, a melhor voz é ele, velho. Não, mas não é a melhor voz. É a performance, tá ligado? É tudo. É tudo. Uma performance do Vodoro Star, velho. Nossa, cara, velho. Inovação e acessibilidade. Cara, sei lá, velho. Não sei. Não tem nem desse daí. Também não, cara. Eu botei no Street porque foi no que eu joguei. É, eu botei isso no que eu joguei. No Street. É. É que eu não sei. O Forza, eu não sei o que teve de... Geralmente, jogos da Sony tem bastante coisa, né? Ah, não. Vou, vou assim, aqui ser populista. Eu vi um tweet uma vez do Forza que o cara cego consegue jogar o Forza por causa do som lá e tudo mais. Então, é isso. Só por isso. Que é algo que eu vi sobre isso, tá ligado? Porque, tipo, conforme ele vai chegando nas curvas e tudo mais, vai fazendo uns sons lá e... Bem legal. Então, é isso. É o que eu vi. Ah, isso aqui é o que causou impacto. Rapaz, que jogos são esses. Então, a maioria nunca entende ouvir o que fala. Acho que só eu posso comentar porque eu joguei todos. Eu só joguei o dia. Joguei todos, né? Eu joguei só o tia, né? Mas eu botei no tia. Causou muito impacto, então, né? Nossa, tia, tem umas... É, o pombo aéreo me impactou. O pombo caga nos outros. Vou fazer bombardeio aéreo lá. Eu botei... Eu botei um impacto, tipo... Tia, tia. Pegada de punhete, que nem... Os livros, caralho. Pô, muito bom. Isso aqui, pô, é de novo Final Fantasy XIV. É tipo, é o jogo que... Tá aí, né? Tá aí ainda, né? Nossa, velho. O que é isso? É isso aí que eu não entendi. É um bom em cyberpunk, tá ligado? É, porque tá aí atualizando ainda, né? Essas coisas... Sei lá, mas não faz muito sentido mesmo. Então é só atualização pra corrigir problemas. Cara, hoje eu vi lá o vídeo da Lona Piovani lá, que o filho dela tá pesquisando armas. Ah, eu tive a live. Acabei de ver também isso. Eu vi, velho. Jogo perigoso esse Fortnite. Então vou ao Final Fantasy, só porque o chat gosta bastante. Essa merda vem do computador. Não tem como eu te... Dois minutos de Google, ele já abre um pouco. Eu não quero pra baixar aqui. Melhor suporte à comunidade? Nome em Sky. Não precisa nem olhar o resto. É. Indie. Jogo em Indie Cool. Caralho, não joguei nenhuma. Ah, baby. Ah, não. Joguei um pouquinho do Viewfinder. Passei mal. E um pouquinho do Seastar. A DLC... Oh, a DLC não. Não, a demo. Então eu vou voltar no Seastar, que é bem legal. Gordinho. A demo. Gordinho. Não joguei. A Zarao Quispa, né? O que é isso aqui? É tipo... Ah, de estreia, né? É, de estreia. Cara, eu vou ver o Faro, que é o único que eu joguei. Você jogou com o Ronaldo? Não, não jogou não, né? Puts. Melhor mobile, velho. Eu vou jogar um joguinho, né? Eu vou jogar um joguinho. Eu vou jogar um joguinho. Cara, sei lá, velho. Mobile. Acho que eu vou estar no Monster Hunter, porque... Outro dia, não sei onde que eu fui lá. Eu ia estar jogando no trem. Eu fiquei vendo ela jogar. Cara, é meio complicado. Eu não jogo o jogo. Mobile, velho. Dash VR VR. Eu vou não mudar, hein? Caralho, eu não joguei nenhum desses. Aí é foda, hein? Eu não tenho VR também. Não, velho. Não, e pior que eu não joguei. É que... Três aqui exclusivos do PSVR 2, pô. Eu acho que esse aqui também... Esse Synapse também. Porra, mano. Eu vou botar no que eu sei que é VR VR. Eu acho que é esses três aqui. Vou botar no Horizon, vai. Melhor jogo de ação. Caralho, aqui... Eu diria que tá fácil, mas não tá. Não, fodeu. Remnant, nossa, sucinha. Passar lá naquele bolo. Mas pior que o jogo é legal. Foi legal, foi bom, foi bom. Mas claro que é Dead Island 2, né, mano? Ó. Mas porra, mas pra mim é Armored Core, velho. Foda. Melhor jogo de ação e aventura. Ó, o Star Wars aí, velho. Caralho, é tipo, é um jogo de ação, né, mãe? Alô, né? Caralho, acho que eu vou de Alô, né? Aqui, mano. Caralho, Alô, esse ano... É um bagulho que foi foda. Melhor RPG? Star Wars. É o único que tá. Polêmica, né? Final Fantasy é um RPG. Tá, que gerou polêmica. Bom, vou dar bala dos gates, né? Star Wars. Caralho, é um jogo lindo, cara. Melhor jogo de luta? Cara, só joguei o Street Fighter VI. Sim. Tem um jogo brasileiro aqui, né? É, o Good of Rock e o Pocket Bravery. São todos os dois brasileiros. Ah, é verdade, tá aqui, Brasil. Caralho, não joguei nenhum. Triste. Best Family. Eu votei no brasileiro. Só joguei o Mario. Não, ah, é, você não jogou o Mario N, né? Não. Eu joguei um pouquinho de tudo, menos o do Disney e o Luz, né? Ah, mas o Mario é mais jogo também, né? Tipo, eu joguei lá... Esse preview dele lá, né? Melhor jogo de estratégia. Caralho, eu joguei nenhum também. Olha isso, cara. Eu joguei um pouco do Adventure War. Podia pular o negócio, né? Não dá pra pular aqui, não. Dá, dá pra pular. Aqui, next? Next? É. Eu ia ter pra ver isso, né? Eu acho que vou voltar no Camp of Heroes, só porque eu joguei os antigos. Esse é o de jogo de turno, não é? É, estratégia. E o modo dos gates não tá aí. Não, né? Não, é estratégia. Tá, tá ali, turno base. Tá lá, turno base. Ah, tipo, real time, turno base de simulação de estratégia. Mas tem que estar simulação, estratégia também, né? Só ser turno. Tem que ter estratégia também, essas coisas assim. Tempo real, não é isso, né? Best Sport Race. Eles com certeza vão votar no FC, né? Não tem FC. Ah, FC. É o Wii Sports. Caralho, velho. Acho que vou no Forza, vai. Tanto faz. Joguei um pouquinho do The Crew, um pouquinho do F1 23. Aí o Forza quer que tava legal. Eu não joguei nenhum, né? É, também não. Melhor multiplayer, cara. É o Baldur's Gate. Cara, acho que eu vou Diablo, né? Vou Diablo, né? Diablo. Aliás, Diablo tá acompanhando muita coisa, né? Não. Melhor adaptação. Isso aqui é pra... Ah, tá. Filme. Sério. Nossa, tá mó fácil agora que eu vi. Mario, né? Ruim. Mais ou menos. É, Mario. Vi o primeiro episódio. Mé. E o Twisted Metal eu não vi ainda. Eu vi o Twisted Metal e o Mario fiquei na dúvida dos dois. O Twisted Metal tá muito... É, porra. Já terminou? Eu queria... Tá, acabou já. Tá meio que pior. Acho que vou... É, isso aqui é fácil. Eita. Nem vou ouvir essa. Apesar que, caralho, é Final Fantasy Rebirth. Nossa, pera. Esse tá muito fácil. Esse tá muito fácil. Nossa, mano. Tem que ter quem oi também. Pô, mas... É, não tá fácil. Pra mim tá fácil, fora o Fantasy. Pô. Pra mim tá novelinha. Novelinha. Nossa, é legal. Essa saga aqui é muito melhor que essa aqui, gente. Eita, porra. Eu tava me dando tiro aí, tá? Que lá. Cara, não conheço o Next, né? É... Cadê? Eu falei, cara, cadê o Sixpray? Cadê o DLS? Cadê o Zaza, caralho? Esports. Dota 2, velho. Porque é só... Cara... É só tem coisa do esport. Agora em diante. Dota é vida, cara. Dota é vida. 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 Não mais também. 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 Acabou. Não. Acabou. Eu pulei. Ué, eu só pulei. Por que que eu não posso dar o Next? É... Porque acabou. Acabou. É 25 de 31. É isso aí, então, gente. Legal. Bateu com um de vocês aí ou foi muito diferente? Bateu alguns. Bateu uns 80% mesmo. Ah, isso aqui é o melhor e-sportes evento. Ah, então, é. Aqui pra mim seria a Eva mesmo. É a única que eu vejo alguma coisinha de Leves por causa do Tekken. O resto. Bora ver a internet. Tem que ver o que vai ser. Vai ser foda. Morreu aqui. Isso aí, gente. Top.